Minha direção com você aqui Foi que eu saí da escuridão Nos meus momentos de fraqueza Você estava aqui para me levantar Tudo que eu preciso Era sua voz pra me guiar Quando tem tempestade Quando está contigo E vai querer Ela vem toda trabalhada na beleza Essa menina sabe como vem na minha cabeça Um dia eu roulejo dessa sua boca E vai querer, vai querer A mãozinha assim Com você chegou assim, assim Espera, espera, o meu me fale E se tem alguém mais linda que ela Anota pra cinderela Essa mina é esperta Tão bela, ela é linda de verdade Porque realmente dela nunca pede a validade Ser aquela luz que vai brilhar a eternidade E seu sorriso lindo iluminando sua vida inteira Tão bela e traz o cheiro de jasmin É tão perfume, toca com canela e alecrim Tocando alguém só pra cuidar do seu jardim Pegando sua vida todo dia até o fim Tão bela e traz o fim Tão bela, ela é rainha da cidade Tão de baile com que possa nova immocidade Tão de baile com que possa nova immocidade Cinderela volta pro castelo bem mais tarde Fica até tarde, fica até tarde Fica até tarde, é, é, é E vai sonhar entrela E te dar bom de estrela Pra te... Cansei da sua cara E do que você fala? Desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui Não se manda, anda, nem é bom de cama Fala, 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 mas na hora H Já tô em outra, solta, quase amiga louca Se não entendeu, eu vou explicar Não deixem te dizer O que deve fazer Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Cê vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim 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 Seria eu naufragar você Qual a boca eu vou descer O casal entardecer Rir, ator É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Papai do céu Papai do céu Me diz o que que tá acontecendo Tá tudo balançando Outra vez Eu tô tremendo Eu tô tremendo E o medo que tomou meu coração Se foi pra sempre Casamento Tô correndo um risco sério Tô correndo um risco sério de viver pra sempre Com você Entre um e um milhão nasce uma Daniela Um homem Eu injuriei entre meia tantas décadas Mas quando se vale a pena o amor Supera Eu sou o anjo da guarda Mas eu vou te proteger Ela me hipnotizou malvada Roubou meu coração malvada Não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado Que ela faz malvada Ela me hipnotizou malvada Roubou meu coração malvada Não tem como voltar atrás Me apaixonei no rebolado Que ela faz Me apaixonei Malvada 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 Amém